E aí galera, beleza? Galera, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai estar fazendo secagem de 8 animais aqui na fazenda. E dessa vez eu trouxe aqui o Lucas. A gente vai estar usando aqui o VELAX para estar facilitando a secagem desses animais. Ele vai estar explicando melhor aqui para a gente como que funciona. Aí vocês acompanhem aí, beleza? Vai lá, Lucas! E aí pessoal, como o Pablo falou, meu nome é Lucas. Eu sou médico veterinário, técnico de campo pela Seba Saúde Animal aqui na região do Alto Paraná e do Norte Oeste Mineiro. E já acompanhava o canal do Pablo já tinha um tempo. E vim propondo aqui para a gente estrear o uso, né? Como se diz, compartilhar a experiência com vocês do uso do VELAX. O VELAX é o primeiro facilitador de secagem do mercado. E ele veio para ajudar a gente nesse momento aí que é momento crucial para a vaca, né? Dentro da Seba a gente costuma falar que a secagem não é o final da lactação passada, mas sim o começo da lactação seguinte. Então o VELAX atua em três pilares, que é o pilar de facilidade de manejo, que a gente não precisa mudar esse animal de morte, por exemplo, antes da secagem. Não precisa, desde que os animais tenham potencial de média e alta produção, a gente não precisa desacelerar esses animais antes da secagem. Então facilita o manejo dentro da propriedade dessa forma, facilita para o animal a vida dele nesse sentido. E já entra muito no outro pilar nosso, que é o de bem-estar animal. Que esse animal começa, não tem essa mudança de lote, já se estressa menos nesse momento antes da secagem. A gente sabe que a mudança de lote vem junto com a restrição da dieta, né? Para esse animal poder, o estímulo para produzir menos. Então com o VELAX a gente consegue evitar isso, entrando um pouco já nessa área, nessa linha do bem-estar animal, que é um dos maiores pilares que o VELAX tem. E, consequentemente, que também está envolvido com o bem-estar, que é a saúde do Uber, esse terceiro pilar. Que é um Uber que, por não ter tido toda aquela pressão do leite produzido, por não ter tido todo aquele engurgitamento ali, vai ser um Uber que vai regenerar melhor, não passou por agressão, não vai passar por aquela inflamação que a gente comumente vê. Então associando, assim, essa saúde do Uber mais ainda ao bem-estar animal, vai ser um animal mais tranquilo no momento da secagem, um animal que tende a não ficar berrando na beira da porteira, por exemplo, querendo voltar para a ordenha. Um animal que tem menos chance de ter um vazamento, que a gente sabe que é um risco muito grande para a entrada de patógenos, causadores de mastite. Então a gente tem esses pilares, por exemplo, muito fortes. Os animais têm muito menos chance de uma infecção intramamária nesse momento de secagem. Então hoje a gente vai estar mostrando para vocês como que é feito, é bem simples, o animal tem a vida normal até o dia previsto para a secagem, de acordo com a data do quarto, né? E a gente vem no último dia, depois da última ordenha, faz o que a gente tem que fazer com antibiótico de pata seca, por exemplo, e depois a gente vem com velates, e aí sim a gente está contando para o animal que ele pode parar de produzir. Então para a gente fornecer esse momento melhor de secagem para o animal, a gente tem todos esses benefícios que a gente pode colher aí na lactação seguinte também. Então galera, o Lucas explicou aí para a gente, agora a gente vai estar fazendo a secagem dos animais com o intramamário, aí logo em seguida a gente vai estar fazendo os velates, vocês acompanham aí, beleza? Bora lá! Então galera, a gente acabou de fazer a secagem dos animais, aí a gente separou essas quatro vacas aqui para a gente estar fazendo o velate. Bora lá! O medicamento é fez intramuscular, aí é um frasco por animal, por vaca. Vamos ver. Pronto. Fica no gozo lá, né? Vai abrir os outros aí para nós. Pronto. 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 Mais uma Essa aqui é a americana Outro 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 Prontinho galera, bora soltar aqui, então a Bárbara vai estar complementando aqui sobre o Velax aí para a gente estar finalizando o vídeo. Então pessoal, o manejo desses animais antes da secagem foi um manejo de vida normal, o Pablo deixou eles com uma dieta já para mais alta produção, que esses animais têm potencial para produzir mais, então nós tivemos esse manejo normal, hoje está a data prevista para parto, daqui a 60 dias, e as vezes aqui fazem 60 dias, então esses animais vieram para a última ordenha normalmente, estavam no lote que estavam antes, vieram, foram ordenhados, foram feitos produtos que são comumente feitos na ordenha, no momento da secagem desses animais, e depois que os animais são ordenhados, esse tempo esgotado, esses produtos feitos ali, a gente vem para cá e faz o Velax, como a gente viu ali, de maneira intramuscular, profunda. E aí é vida que segue para o animal, essa então foi a última ordenha do animal nessa lactação, esse animal vai agora para o lote de vacas secas, que aqui no caso está junto com as movidas, e vida que segue. Bem, nós vamos, claro, continuar acompanhando os resultados, acompanhar o dia de amanhã, acompanhar depois de amanhã também, para a gente comparar, nós até deixamos esses outros quatro animais separados, exatamente por esse parâmetro de comparação, então como o Pablo falou, nós pegamos aqueles que secaram com mais alta produção, e fizemos os quatro maiores para poder ter esse comparativo aí nos próximos dias. Então, é bem simples o manejo com o Velax, e agora a gente vai continuar acompanhando para poder trazer para vocês aí mais resultados. Então é isso aí, galera, o vídeo de hoje, meu nome é seu Lucas aqui, é da parceria, e amanhã a gente volta com o vídeo comparativo, é amanhã mesmo? A gente já faz o comparativo e está mostrando para vocês. Se gostou do vídeo, já deixa o like aí, e até o próximo vídeo, valeu! Valeu, galera!